Olá, eu sou Janaína Penalva, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Brasília e quero chamar a atenção de vocês para algo extremamente importante quando falamos de abortamento e de atendimento pós-aborto no Brasil. É importante que fique bastante claro que a Constituição Brasileira garante o direito ao planejamento reprodutivo. Todas as pessoas têm o direito individual a definir e planejar quando querem ter filhos, se querem ter filhos, com quem querem ter filhos e as condições nas quais filhos e filhas vão nascer no Brasil. Além disso, a Constituição Federal garante a igualdade de gênero, ou seja, garante que todas as pessoas possam definir como os seus co-cidadãos, como é que vão viver. Então, num país em que a Constituição protege a sua possibilidade de escolher que vida você quer levar e também protege que essa escolha inclua e abranja a sua vida reprodutiva, mulheres e todas as pessoas que procuram serviços de saúde em uma situação de abortamento, pós-aborto, ou quando estão grávidas, são pessoas que têm o direito a receber uma informação sobre as condições em que essa gravidez vai se desenvolver. Isso, no caso de aborto legal, que é a única possibilidade de atendimento regular no Brasil, conforme os limites da Constituição, em vigor, isso significa que há um dever do profissional de saúde de amparar essas pessoas. Como ele ampara? Se não estamos num país no qual há uma restrição na quantidade de serviços de aborto legal em funcionamento, no qual há uma restrição de profissionais, no qual há uma restrição do acesso de informação, inclusive desses profissionais, em relação ao que eles podem ou não podem fazer. Isso deixa a função de vocês ainda mais complexa. Isso faz com que o direito dessas pessoas de definir os riscos ou não, ou desejo ou não de realizar um aborto legal, deva ser levado a sério por todos os profissionais. Então, é importante ter muito claro que o acesso à informação é primordial nesse processo e que nenhuma pessoa pode ser atendida pressupondo-se que há ali uma situação de criminalidade, principalmente porque temos como uma considerada epidemia no Brasil as gravidezes que ocorrem em crianças e adolescentes. Então, é muito importante que essas pessoas sejam acolhidas e amparadas nas suas singularidades. E o direito à informação é central nesse processo. Obrigada.